Cumprimentar aqui a composição da mesa da pessoa do nosso presidente Tequinha Brito. Cumprimentar aqui o Gilminha, presidente da Câmara de Caravelas. Cumprimentar todos aqui presentes. Cumprimentar toda a imprensa. A pessoa do Gil Teixeira. Cumprimentar aqui a Ailton Pintura também, que faz parte da imprensa. Cumprimentar com os seus meninos do esporte aqui. E pode contar com o apoio desse vereador aqui também. Cumprimentar aqui todos os colegas vereadores, a pessoa do vereador Clemerson. Hoje eu estou vindo aqui nessa sessão, no plenário, para passar para as pessoas, porque vinha cobrando a respeito do refiso, que a gente dá mais uns dias para o refiso. Aí eu entrei com a indicação do refiso, e nosso prefeito já mandou aqui para a Câmara para nós aprovar hoje, mais 45 dias para frente mais, do refiso. Para pagar à vista, 100% de desconto. Pagar em 10 vezes, 50% de desconto. Então, nós vamos aprovar aqui hoje. Os vereadores estão aqui presentes, que vai dar para a gente aprovar esse refiso aqui hoje. Foi em Deus. O povo vinha cobrando de mim e de vários colegas vereadores aí, que adiantassem, que programassem o refiso mais para frente. Aí eu entrei com essa indicação, e nosso prefeito arcou com o pedido do vereador. Também, a gente vai falar aqui para o pessoal das comunidades, zonas rural, que a gente está indo fazer a comunidade Eulares, as estradas de Eulares. A partir da semana, do final da semana, já está indo máquina para lá para poder melhorar as estradas daquela zona da região Eulares. que as estradas estão meio ruim lá na localidade, as partes ruins, e aí a gente está indo para lá melhorar as estradas para lá. E também melhorar outras estradas também. Primeiro, a gente vai começar por lá, mas a gente vai começar a melhorar mais de outras estradas lá, juntamente com o nosso secretário Paulo. Na verdade, o pessoal das zonas rurais está cobrando muito a respeito das estradas. das estradas. Tem muitas estradas que já foram melhoradas, mas aí tem umas partes que não foram melhoradas ainda. Então, a gente está indo aí melhorar essas localidades. Estive com o Paulo agora à tarde, o Paulo falou que vai estar aí em outras regiões, Santo Antônio, Vila Marinha, Jardim Novo, as estradas vicinal por aí, vai ser melhorada. A Genoa da Palha, por ali, vai estar tudo melhorado as estradas por aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.